Maestro Zizou Tira a voz do Pedro, canta pra mim, pro gente mesmo, velho Já doeu Mas hoje não deu mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama sempre fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais céu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais Na minha notificação é ferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Eu sou só Combinado Brasil O 50 dias Mas eu já sou Você Você Vou ser Vou ser Amiga de novo 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 De quem trocou nos pés de si Daí na frente, um de cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Mas a gente se abalha Naquela cama Eu tenho o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali pra me usar Se as suas senhoras fossem some Já vou eu botar no outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Daniela, Daniel, sucesso Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Fazia um tempo que você não tinha Contivos pra ser infiel Ontem tava eu vindo o tempero em casa Sigo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase abusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo escondendo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou nos pés do céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Dois, dois, um, quatro, rádio, bem embaixo do fundo Já fazia o voz do povo e a voz de Deus Canta aí, canta aí, né Naquela cama Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali Pra mim o chão Eu me arrumei Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro homem Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Daquela cama Eu me arrumei Eu me arrumei Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali Pra mim o chão Eu me arrumei Quando você some Salvo meu contato com outro homem Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Oh, oh, oh Chalalala Oh, oh, oh Chalalala Será que você chegou voando Mas eu não viajo sem você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, vai ser meu caminho Voltado pra amar Joga no papo, vambora, vambora, vambora Eu não sei ganhar Eu não sei linda desse jeito Eu não conheço, eu gosto muito bem Eu não preciso amar, não imagina Eu não sei ganhar Eu não sei linda desse jeito Eu não conheço, eu gosto muito bem Joga no preciso amar Será que você chegou voando Mas eu não viajo sem você Eu me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, vai ser meu caminho Voltado pra amar Eu não conheço, eu não sei linda desse jeito Eu não conheço, eu gosto muito bem Chega, não precisa parar, dá mais dinheiro Eu não sei ganhar Eu não sei ganhar Eu não sei ganhar desse jeito Eu não sei ganhar Eu não sei ganhar Então um beijo Então um beijo, mulher Então um beijo Por favor É brinquedo espalhado pela casa toda Já saiu de sabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já retorna mais a noite inteira A cabeça que não descobre A cabeça que não descobre Se eu lavo a madeira Mudou de tal maneira Tira mais o beijo e gentileza Tira mais o beijo e gentileza Canta pra gente, vamos lá Sabe aquele amor que se multiplica Ele nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Redonado amor é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Ele nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Redonado amor é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Que se multiplica Ele o braço e o olho Tem isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tem com nada muito é maravilha Sabe aquele amor Que se multiplica Ser herói de alguém E melhor ainda Tem com nada muito é maravilha Eu tô lá da mulher maravilha Eu tô lá da mulher maravilha Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto Não sentir meu cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Nos livros da estante As fotos do espelho As roupas Não estão do mesmo lugar Mas sempre em te rolar Criar um cenário diferente De novo vai adiantar Vinte anos em casa Se eu faço, né? Mais tal que sempre Eu abraço, né? Pra por tudo No lugar de sempre Tô me tirando em casa Se eu faço, né? Ficar sozinha E como é que é É Tá por tudo No lugar de sempre E a roupa De novo vai adiantar Como é que foi Me ver morando em outro endereço Entrar no nosso quarto Não sentir meu cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Nos livros da estante As fotos do espelho As coisas Não estão do mesmo lugar Mas sempre em te informar E é já que Fica sozinha Não vai adiantar Me tirar de casa Se eu faço, né? Mas tal que sempre Eu abraço, né? Vim tirar de casa Se eu faço, né? Ficar sozinha E como é que é Pra por tudo No lugar de sempre Tô me tirando em casa Só pra dar gente Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Que eu te amo E muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Vem olhar pra mim Não vem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você gosta Você só me mexe na festa É pra levantar É pra comer cachaça Vamos embora Sabe por quê? Eu não te largo Gostoso na colher descontensado Sabe por quê? Você não me deixa Que eu misturo romance com sabadeza Sabe por quê? Eu não te largo Gostoso na colher descontensado Sabe por quê? Você não me deixa Eu misturo romance com sabadeza Mas me deixa É que eu faço Pra gente balançar no quarto Deixa É que eu faço Coisa gostosa Eu te amo e muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Vem olhar pra mim Não vem maldade Maldade só na hora do prazer Vem aí se você é gostoso Se você só me desce na festa Joga pra cima, Thiago, aqui no vambora Vambora Sabe por quê? Sabe por quê? Você não me deixa Daniela, Daniela Vamos lá Sabe por quê? Eu não te largo Comendo água aí, Daniela Sabe por quê? Você não me deixa Que eu misturo romance com sabadeza Vai me deixa Eu não me acho Balançando o quarto Vai me deixa Eu não me acho Coisa gostosa Deixa sua mãe Sucesso Bando Brasil Em frente ao estrelho Eu ensaiei Forma discreta De licei Conheço bem Sua timidez Você é direto Com você Já imaginei Sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso Vai olhar pra mim Temos que eu tocar Seu coração Se existir ou não Pra ficar bonito Tira a voz do peito Canta Deixa sua mãe Fina a minha sogra Eu quero seu irmão Como cunhado Só te peço Nisso E o resto Eu corro atrás Se a sua mãe Vira a minha sogra O seu giro Do seu pai Eu quero seu irmão Como cunhado Só te peço Nisso Você gostou? Tchaca aqui Tchaca aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Em frente ao incêndio Eu ensaiei Formar escrava De licei Conheço bem Sua timidez Eu não vou ser Direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu sorriso Vai olhar pra mim Posso que eu tocar Seu coração Se existir ou não Deixa a baixinha Do jeito que eu gosto Quero ver vocês Vamos embora Se a sua mãe Vira a minha sogra Eu quero seu irmão Como cunhado Só te peço Nisso Nesse Se a sua mãe Vira a minha sogra Eu sei o enxerro Do seu pai Quero seu irmão Como cunhado Só te peço Nisso Maestro Se já Em frente ao incêndio Eu ensaiei Formar escrava De licei Muito gostosa Vou parar Beijo a dente como o sol Deu um abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Gosto que gostar Te espero Quando eu te encontrar Só quero Por mais a vida inteira Pra te amar Onde a vida Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente ao me ter Também sinto amor Como você Na verdade Só o tempo Pra dizer Que não é suja bem A suja bem É bom demais Adora amor Ser essencial Amor virou carnaval Você na tradeja Tem igual Quer me ter Não vai me ter Eu sou louco por você Esse amor Pernibis Pronta Morre sem raiz No começo É amar E ser feliz É suja bem É bom demais Adora amor Querida Esse gostinho No começo Amor Que história É o homem De banana Feliz Quero Pernibis Pronta Morre sem raiz No começo É amar E ser feliz Ai 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 Comendo paixão Comendo paixão Comendo paixão Comendo paixão O prejardete como o sol Tem o braço quente É o meu lençol O tema que não passa Sem você Custo que custar Sincero Quando eu te encontrar Só quero Mais a vida inteira Pra te amar Onde a vida Onde a vida Me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente ao me ver Também sinto amor Como você Na verdade Só o tempo E aí E aí Na susto Eu pego É bom demais Adoro amor Eu sou Esse é essencial Vamos vir ao carnaval Você não tá Tense Eu tenho igual Quero entender Vai me ter Eu não sou Como você Pede bis Quando amor E sem raiz No começo É amar E ser feliz É sendo bom É sendo bom É sendo bom É sendo bom Sucesso Tá rochendo a mulher Do jeito que eu gosto Vou bora Puxa, amiga linda Vamos bora Entrei na rua dela Com meu carro Rebaixado No som do porta-bala Toco aquilo estourado Logo eu percebi Quando ela olhou pra mim Dei a vontade Da rua e chamei ela pra sair A gente foi cair na barra Três garrafas de vinho Ela ficou impressionada Quando fui no banheiro procurar Ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá rochendo Do jeito que eu Não pode crer Você merece o prêmio Tá rocheira Eu tô me vendo Não pode crer Você merece o prêmio De mulher mais santina do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais santina do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Eu entrei na rua dela Com meu carro Rebaixado No som do porta-bala Toco aquilo estourado Logo eu percebi Quando ela olhou pra mim Dei a vontade Na rua e chamei ela pra sair A gente foi cair na barra Três garrafas de vinho Ela ficou impressionada Quando fui no banheiro procurar Ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Na rua eatives Do jeito que eu Eu tô me vendo O poder crer Você merece o prêmio Coventura Boca rocheira Eu tô me vendo Pode crer, você conhece Malfredo De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo 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 Se eu não posso ter Fiquei imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Vagabundo 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 Pra se mudar daqui Eu não tomei Será que nunca viu Nessa mala E também Eu não tomei Será que nunca viu Nessa mala Vagabundo 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 Essa não vacina Já foi traído Vamos me perder No Brasil da estupenda Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar Meu é pro é conso Eu sei que você tem o seu valor E o meu é pro é conso Eu sei que você tem o seu valor Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Na hora do congô me deu fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mentira não combina mais com a gente Acho que menina indecente Aí não aguentei, falei Quando a mulher tá com raiva, ela fala o quê? Vai pro inferno Eu sei o amor Deixa de ser pião Não me matar, meu violão Não deixo não Não deixo não Bataram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser maqueno Não deixo não Não deixo não Bataram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Oi Tudo bem Como é que você está? Nilson Solerinho, ação menor do Brasil Bora, Nilson E aí Eu fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando Você vai se casar Negão, sucesso Negão Brincadeira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que me tinha Dizendo que me esqueceu Fala de bate-bala Que o seu não sou eu E com o tempo a gente ia se acertar Já era Leite derramado Não tem mais o que fazer Eu vou fazer o contrato Se liga Se liga nas cláusulas Assina em baixo Joga pra cima Vambora, papai Vai ter que acordar com esse todo dia de manhã Sem dar café na cama Com o chãozinho da tela Ganhar bastante no pezinho Aí apareceu o homem Melodoniel, sucesso Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Esse contrato da paixão Se o seu não é um milhão Onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Tá aqui comigo Esse contrato da paixão Se o seu não é um milhão Onde você vai tirar isso Tá amarrado aqui comigo Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Fez um corte de cabelo Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou O abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase me ligou Entre você e eu Mas a antiga Só quase Entendeu Pra explicar A distância do quase É de me voltar daqui Até mais Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Fez outra de você Cadê Coral? Graça dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus 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 A decora da caça dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Me desculpe viver aqui desse jeito Me perdoe meu amigo Alfredo De camisa, larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Cante aí, cante aí Dona Maria Eu disse vai me desculpando a ousadinha Por calma, por calma, por calma, vem calma, vai vem Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Desse dois, eu vou fora Me desculpe viver aqui desse jeito Me perdoe, maloqueiro Eu de camisa, larga e de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Mais três dias Porcão, porcão, estoura No nome de porcão, estoura Que a senhora é brava Mas hoje, vamos ver seu convite Vamos lá Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Desse dois, eu vou fora Do céu Praxa, Fraude Praxa, Fraude Joga fora do céu Parece um manequim Linda e sem coração Prefumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais convite De lunitinha Ela é louca na cama E mente Tira a voz do meio Por gentileza Canta aí Vai, vai, vai O que ela tem de bonita Tem de batida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor Volte, amor Ei, pode me iludir Volte, amor O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita Tem de batida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Volte, amor Mas eu quero ela pra mim Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor 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 Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Baixa o cabedinho E a culpa ainda é minha Ela não dá demais Baixa minhas camisas Dá até medo de olhar Onde ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro E aí? E aí? E aí? Oh, tá doido? Oh, tá doido? Eu vou fazer uma pagada de você E sura na letra de te perder, amor Oh, tá doido? Eu vou fazer uma pagada de você E sura na letra de te perder, amor É pago É minha cuida O mesmo pronto e acabou Ela rouca demais Eu gosto das minhas camisas Dá até medo de olhar E te perder, amor É pago É pago É pago Tá doido? Eu vou fazer uma pagada de você E sura na letra de te perder, amor É pago É minha cuida O mesmo pronto e acabou É minha cuida O mesmo pronto e acabou A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade Na foto que eu olho Na dose que eu tomo Eu tomo o golo e choro Eu tomo o golo e choro Minha vida parou Sega nela andou Pare que eu vou bebendo Seja o mal me enriquecendo Ah, que saudade Ah, que saudade do caramba Eu tô Sega lá me acima e fala Ah, que saudade Eu tô Coração não me tem que Acabou Sada do caramba Eu tô Desliga lá Desliga o wi-fi Oh, oh Prepara, prepara, mulher Vamos lá Dá mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro Alfredão Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade Só fiz de lata Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu tomo o golo e choro Eu tomo o golo e choro Minha vida parou Sega nela andou Aí que eu vou bebendo Seja o mal Ah, que saudade do caramba Ah, que saudade do caramba Eu tô Sega lá me acima e fala Ah, que saudade do caramba Eu tô Coração não me tentei e me acabou E saudade do caramba Eu tô Desliga lá me acima e fala Gente, amor Meu orgulho caiu Quando subiu o malcão Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar Nesse brinco no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não me entende Tô fechando esse bar Fora da saudade Não quero ser Eu beijo nesse copo Abraçando as garrafas É companheira Nesse risco a faca Quando cê não volta Eu vou largar das traças Voltindo o sentimento que Eu beijo esse copo Abraçando as garrafas Quando cê não volta Vou largar das traças Meu sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Tá de você bebida Oh, oh, oh Tô tentando apagar seu corpo Gasolina Oh, 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 oh De você bebida Não me guisar Eu tô tentando Joga pra cima Chega aqui Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Caiu meu ruim pra mim E pra piorar Tá toquizá com produção Os maiores de três anos do Brasil Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo, fechando esse bar Foga da saudade Eu quero a sério Beijo nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Quando cê não volta Eu vou largar das traças Sentimento que nunca se acaba Oh, beijo esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Se risco a faca Abraçando as garrafas Sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tarde você Oh, oh, oh Tentando apagar fogo com essa tailingue Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tarde você, minha amiga, não é menina Oh, 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 oh Se você gostou, só quem tá gostando, dá um gritão pra gente aí Se você gostou 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 Obrigado, joga em cima, vambora, vambora Abre o jogo, acabou Cada vez que eu deixo o nosso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Eu te dou ao meu lado, fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você, não me queres entender Minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar É nome de porquista É porquista Obrigado, vou demonstrar Já me ensina, vambora, vambora E parabéns pra você E me queres entender Minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Deixa eu falar Parabéns, parabéns E parabéns pra você E me queres entender Se eu não é você Obrigado, joga em cima E parabéns pra você O que é isso?